Olá, Vale Gás Social, informações importantes agora em categoria exclusiva para você acompanhar tudo. Antes, eu gostaria de convidar você para se inscrever em nosso canal Avó e do Bem de Itapiúna. Deixe o seu curtir e compartilhe. Agora, se você não quer perder nenhuma notícia, siga agora mesmo o nosso canal no WhatsApp e fique sempre bem informado, e o link está na descrição desse vídeo. Confira esse vídeo até o final para você ver todas as informações. Para garantir um acesso simplificado e rápido às últimas novidades sobre o programa Vale Gás Social do Governo do Estado do Ceará, o site avordobem.com criou uma categoria exclusiva dedicada a esse programa. Este espaço foi especialmente desenhado para fornecer somente notícias relevantes sobre o programa, mantendo informado sobre as atualizações mais recentes. O que exatamente você pode esperar encontrar nessa categoria? Aqui está o compromisso que assumimos. Sempre que uma nova lista oficial for publicada, estará imediatamente disponível em nosso site, juntamente com todas as informações essenciais sobre o programa. Nossa prioridade máxima é garantir a veracidade das informações que compartilhamos. Dessa forma, todas as notícias que divulgamos em nosso site são provenientes de fontes oficiais, assegurando assim a transparência e credibilidade das informações que fornecemos. Curta e compartilhe a voz do bem de Itapiúna. Lembrando que na descrição desse vídeo, você tem um link para acessar a categoria sobre o Vale Gás Social. Você clica e vai ver todas as notícias. E também, logo em seguida, tem um link para você participar do nosso canal no WhatsApp para você receber todas as nossas notícias.